Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E vocês tanto me pediram que eu trouxe uma luva de futsal aqui pra vocês no canal. É a primeira luva de futsal que eu coloco aqui no canal. Hoje eu trago a vocês o review da luva de futsal Poker Firminas 3 Profissional. Quer saber tudo sobre a luva? Fica com a gente até o final, já deixa aquele like e se inscreve no canal, pois sempre tem aqui reviews de luvas, treinos de goleiro, jogos. Então se você é goleiro como eu, não deixa de se inscrever no canal, beleza? Olha bem pessoal, vamos começar analisando aqui a embalagem. Como vocês podem ver, a embalagem da luva de futsal é diferente da luva de campo, né? É uma embalagem menor, justamente porque a luva de futsal é menor, ela não tem os dedos, né? Vocês vão ver aqui. Olha lá gente, essa luva aqui, ela tá usada, eu fiz questão de manter assim, eu não lavei ela, né? Eu usei uma vez. Eu fiz questão justamente pra mostrar pra vocês uma análise pós-treino, um treino bem intenso que eu fiz com ela. E eu queria mostrar pra vocês que a luva realmente não tem desgaste algum. Aliás, tem um pequeno arranhãozinho aqui, ó, no meio e mais nada. Isso foi um treino de uma hora e meia de futsal bem, bem intenso. Inclusive eu já postei o vídeo do meu treino de futsal, pois eu comecei a treinar futsal há duas semanas e eu postei o vídeo do treino aqui, ó. Vai lá assistir se você ainda não viu. Olha lá, agora a gente vai começar a analisar aqui o modelo. Gente, essa luva aqui, ela é um modelo Firmeness 3 profissional. Ela tem aqui, ó, o selo profissional da marca, né? Emborrachado. Ela tem o dorso em látex. Ela tem recortes aqui, ó, pra ajudar na ergonomia na hora de você fechar as suas mãos. Ela tem também um micro-mesh nessa região e nessa, para ter uma boa ventilação dentro da luva. A munhequeira dela é elástica, padrão das luvas de campo. A gente tem uma cinta também em látex, uma área de personalização. Aqui tem o nome. Aqui tem a lingueta de borracha, que facilita na hora de você abrir a sua luva. A gente tem aqui o látex dela, que é o SSG, Super Soft Grip, látex profissional. Tem um velcro também de excelente qualidade e ela fecha muito bem aqui. A palma dela já é o clássico SSG, como eu falei, Super Soft Grip de 3 milímetros. Látex profissional, pessoal, de excelente desempenho. A gente tem aqui o venote na palma. Por que ela tem os dedos pra fora? No futsal, pessoal, os dedos são muito importantes pra você poder fazer lançamentos. Você precisa utilizar muito. É um fundamento muito usado no futsal. É o lançamento com as mãos, que o goleiro faz o tempo inteiro. Então, muitos goleiros preferem jogar sem luva, jogar apenas com esparadrapo ou usar esse tipo de luva, que é o que dá a melhor sensação. Que é mais fácil você pegar a bola e lançar rapidamente com uma mão. Então, por isso que eles preferem utilizar esse tipo de luva sem os dedos. Tá bom? Agora, como é que foi a minha experiência com ela? Bom, nesse treino que eu fiz, que inclusive eu deixei o card aqui em cima, a gente não teve trabalho de punho. A gente teve apenas chutes mesmo, chutes rasteiros, chutes altos. Então, assim, dentro dos movimentos que eu pude fazer, ela me passou total segurança. Não tive problema, não machuquei meus dedos. Eu consegui jogar com ela sem problemas. Mas, claro, se você não tem confiança, se você começou a jogar com uma luva dessa, eu sugiro você colocar o esparadrapo embaixo. Pra justamente você ter mais confiança usando esse tipo de luva. Tá bom? Vamos calçar aqui e ver como ela fica? Luva bem fácil de calçar. Olha como ela fica bonita na mão. Essa aqui, pessoal, é um tamanho 9. Exatamente o número que eu uso. E ela tá perfeita, certinha. Então, eu sugiro a você comprar exatamente o número que você usa. Tá bom? Que vai ficar bom. Ela não deixa sobras. Ela realmente abraça a mão e fica muito confortável. Sem falar que é muito bonita, né? Combina com qualquer tipo de uniforme. Vamos fazer aqui um pequeno teste de gripe? Vai ser engraçado esse teste de gripe porque eu não tenho bola de futsal. Eu só tenho bola de campo. Aqui, ó. Então, não é a mesma coisa. A bola de futsal é bem menor. Você vai conseguir segurar com muito mais facilidade. Embora, eu já tô segurando aqui, ó. Porque aqui toca os meus dedos e toca a palma também. Então, aqui, ó. Não tem nenhuma dificuldade. Se eu tivesse com uma bola menor, uma bola de futsal, com certeza seria mais fácil. E aí, pessoal. Gostaram da luva? Comenta aqui embaixo o que você achou da luva. Comenta se você prefere jogar com luva ou sem luva o seu futsal. Se você usa apenas esparadrapo. Comenta, tá bom, pessoal? Que é muito importante. Agora, aonde comprar essa luva? Eu vou deixar o link na descrição pra você comprar diretamente no site da Poker. Se eu não me engano, ela vai custar na faixa de 150 reais. Porém, tem um desconto. Tem um desconto EUJOGONOGOL. Use esse cupom que você vai ter 10%. Beleza? E aí, gostaram do vídeo? Deixa aquele like porque é muito importante pro canal. Se inscreve se você não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!